está no ar depois do café o rádio jornal onde montes claros é notícia muito bom dia são oito horas mais três minutos oito horas mais três minutos estamos começando a edição desta sexta-feira hoje dia dez de maio de dois mil e dezenove do depois do café o rádio jornal onde montes claros é notícia e hoje você vai conferir alguns destaques da nossa programação Fieng oferece cursos sobre gestão de compras e estoque pesquisa da UFMG descreve biologia reprodutiva de um dos frutos do cerrado e nas notícias nacionais Temer ficará na polícia federal em São Paulo e o coronel Lima também no presídio militar outras notícias importantes a CEMIG revela mitos e verdades sobre economia de energia na nossa entrevista nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o o Miratã Correia coordenador do núcleo de educação do SAMU e vamos falar sobre a campanha do maio amarelo nas notícias do esporte quais os principais destaques Paulo Mazola bom dia bom dia na Irlã bom dia aos nossos ouvintes internautas aí do depois do café pois é os times mineiros aí se preparando para mais uma rodada do campeonato brasileiro e a notícia podemos dizer que triste do esporte local né na Irlã foi ontem pela manhã né o comunicado de que o Montes Claros não vai participar da terceira divisão do campeonato mineiro tá certo então está no ar depois do café o rádio jornal onde Montes Claros é notícia está no ar depois do café o rádio jornal onde Montes Claros é notícia muito bem a gente começa o nosso o nosso jornal desta manhã já com o nosso entrevistado aqui né estamos conversando com o Biratã Correia vamos conversar com o Biratã Correia coordenador do núcleo de educação do SAMU Biratã muito obrigado pela sua presença aqui só puxar um pouquinho o seu o seu microfone pode puxar pode ler isso exatamente e agradecer esse espaço é um espaço importante né de ampla abrangência e é um tema extremamente importante para nós muito bem né e a gente já começa falando exatamente eh eh o Biratã já vamos começar de sola né falando que justamente na semana do trânsito justamente do Mar Amarelo nós tivemos aí diversas ocorrências eh relativas a acidentes de trânsito na sua maioria nós tivemos óbito né nós tivemos morte né é como é que o SAMU está lidando com essa situação no sentido de ou conscientização e também no sentido de atendimento sim o SAMU ele baseia assim na primícia de que a prevenção melhor medicamento que temos né então há cerca de seis anos nós implementamos políticas de educação e saúde voltados para todas as faixas etárias né algumas especificidades por exemplo em escolas nós temos o projeto SAMUzinho SAMU na escola onde que semanalmente nós visitamos as escolas eh em todas as nossas intervenções né na comunidade como palestras eventos que participamos também inserimos embutimos em uns temas aí com relação à prevenção não só de acidente de trânsito mas outras doenças né que principalmente doenças evitáveis né que a gente consegue melhorar esse aspecto aí dessa morte mortalidade com relação à organização o SAMU aqui ela é um função regionalizado nós temos aí uma rede orgânica de atendimento no norte de minas nós temos 37 bases né que faz a cobertura aí de 86 municípios e essas bases elas são dotadas de profissionais qualificados né de uma retaguarda muito boa né segura de de insumos então nós temos uma tranquilidade para dar uma resposta efetiva para qualquer evento e baseado nisso tanto é que as nossas experiências aqui elas são levadas para outras para outras somos de minas e do brasil também muitos vem copiar essa experiência nossa algumas estratégias que nós adotamos aqui para enfrentamento dessas situações agora é o biratã né antes da nosso bom dia aqui para o nosso pc é só fazer uma uma pergunta que as principais causas dos acidentes né quais as principais causas dos acidentes eu gostaria de bater nessa tecla é isso é no mundo é a principal causa de acidente sem dúvida a falha humana a falha humana que eu digo é a imprudência ea imperícia é associado que quase que em sua totalidade o fator humano ela é determinante para desencadear um evento é um acidente de trás raramente é colocado a questão falha estrutural ou mecânica de veículo não principalmente a falha humana então hoje nós estamos na epidemia muito grande dessa doença que é o trânsito a organização mundial da saúde desde 2010 nem houve uma conferência mundial eles ficaram preocupados com relação a essa pandemia que está acontecendo no mundo tanto é que é considerado hoje o acidente de trânsito uma doença tanto como conta sobre qualquer doença tem o seu agente causal que aí é o homem e tem aquelas pessoas são mais suscetíveis por exemplo nós estamos aí na campanha de prevenção de da gripe então por exemplo nós temos pessoas que estão mais suscetíveis a desenvolver essa gripe né que são os idosos pessoas reclusas e no trânsito as mortes as principais causas de morte são adultos jovens pra você ter ideia de 6 a 14 anos de idade primeira causa de morte no mundo dessas nas crianças é o trânsito de 0 a 14 anos de idade a segunda causa de morte no mundo e no norte de minas nós temos aqui no nosso setor de epidemiologia que nós acompanhamos justamente infelizmente aqui no norte de minas ainda nós temos esse índice também nós acompanhamos esse índice no mundo então a 63% de todos os nossos atendimentos relacionados a trânsito são de de 8 anos a 49 anos de idade então uma massa muito grande da população nossa aqui no norte de minas que em decorrência dos acidez de trânsito ou ficam sequelados eu acabo morrendo não é um dado muito preocupante não é extremamente deixa eu dar um bom dia para o nosso pc bom dia pc bom dia na irmã tudo bem né tudo bem sexta-feira animada hoje é sexta-feira exatamente bom dia o biratã dia bera nosso grande amigo é bera nós estamos falando aí sobre o samu se grande orgulho da população é serviço absolutamente bem avaliado e notadamente sobre as atividades do samu envolvendo o trânsito é um debate que é tem se prolongado desde o início do ano é que tem confundido um pouco a cabeça das pessoas e que o pessoal precisa de opiniões técnicas e já pra gente esquentar que hoje é sexta-feira pra botar fogo na fervura do programa aqui na irmã acerto acordar de manhã bira o presidente jair bolsonaro assinou um decreto suspendendo a colocação de novos radares e pedir pra retirar radares das estradas eu mesmo viajo muito pelo menos é uma viagem a cada 15 dias interestadual a trabalho você como especialista em trânsito e em socorro de ocorrências na sua opinião técnica sem entrar no mérito político claro porque não é a nossa função aqui o radar ele atrapalha mais ou ajuda mais a prevenir acidentes nós temos que olhar vários aspectos né primeiro eu entendo que muitas pessoas perguntam pra gente há blitz sinalizações semafóricas é semáforos com aqueles radares que praticam multas né bom as pessoas elas são estimuladas não sem dúvida nenhuma ser humano é uma pessoa reativa e algumas pessoas elas elas são estimuladas por educação e saúde por uma palestra por intervenção talvez uma blitz educativa e algumas outras pessoas são estimuladas pelo bolso então eu entendo que qualquer mecanismo é que faça com que coiba né alguma prática é por exemplo dirigir sem capacete ou empregar uma velocidade incompatível com a vida é válida né é então eu vejo que é a sinalizações é dispositivos de para reduzir velocidade qualquer dispositivo no ao meu entendimento né principalmente em locais onde que você tem travessias de pedestres grandes aglomerações né comunidades rurais é válido sim né um dispositivo que reduz a velocidade daqueles veículos qual que é o tipo mais comum de acidente no trânsito bom aí nós temos aí algumas particularidades principalmente em vias né por exemplo na na via dentro urbana nós temos um grande número de colisões entre veículos né então são as colisões laterais envolvendo motos versus moto moto versus veículo então nós temos uma grande concentração de acidentes de trânsito principalmente em cruzamentos em montes claros nas vias nas rodovias e estradas vicinais nós temos aí no as colisões frontais então elas são mais frequentes né e aí tem algumas preocupações né quando o socorrido de salmo ele atende uma ocorrência ele já faz uma leitura prévia do que que pode encontrar por exemplo nós analisamos o local onde que ocorreu aquele chamado então por exemplo se for uma via de trânsito rápido principalmente aqui em montes claros nós não temos tantas vias coletoras né mas nós temos algumas vias que os veículos eles empregam a velocidade maior e nós sabemos que quanto maior a velocidade do veículo maior será o dano estrutural do veículo e consequentemente as pessoas também sofrerão essa transferência de energia então é em montes claros há uma prevalência de colisões né entre veículos e nas rodovias as colisões frontais né que infelizmente elas são mais danosas ao nosso corpo só pra pro tele ouvi internauta entender ou a gravidade do problema do trânsito samu não foi criado para acidente de trânsito né o samu ele atende diversos é é tipos de urgência né de de emergência então é uma um serviço amplo né que que pega é é pessoas por exemplo com 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 avc com com situações diversas mas quantos por cento dos atendimentos do samu correspondem a ocorrência de trânsito mira bom no samu é esse dado ele permanece a cada ano né alguma variação mas 63 por cento dos nossos atendimentos em montes claros que também acompanha no norte de minas são relacionados a emergências clínicas 21 por cento são relacionados a acidentes de trânsito e é uma coisa interessante chama atenção é devido à concentração de veículos que nós temos em montes claros 42 por cento de todos os atendimentos relacionados a acidentes de trânsito são dentro da cidade de montes claros no período urbano de montes claros corresponde a quase 50 por cento dos acidentes em todo o norte de minas em todos os 86 municípios são 12 anos de samu não é isso é você tem percebido nesse período que a educação das pessoas ela melhorou piorou é é tem mais carro circulando para a mesma quantidade de rua como é que você percebeu a evolução do quadro do trânsito nesse período mira é é importante ser desde diagnóstico para nós que a sua mãe acompanha diretamente o problema né sim nós começamos o amor que montes claros em 2006 e nós percebemos uma modificação principalmente na na concepção das pessoas do que quer viver harmonicamente no trânsito recentemente recentemente assim no sábado passado nós fizemos a abertura da campanha do maior amarelo e fizemos uma blitz educativa no trânsito de montes clases nos centros disponíveis panfletos e por incrível que pareça né motociclista que parou lá no sinal que eu fui conversar com ele né com relação a ter atenção no trânsito ele estava ao celular estava com o celular acoplado no capacete a base e eu não sei essa habilidade que as pessoas desenvolvem eu sou motociclista eu faço algumas viagens e eu não sei essa habilidade que as pessoas acabaram desenvolvendo né com essa questão tecnológica essa necessidade dessa comunicação instantânea né constante e é um fator preocupante para nós né você tem ideia o celular hoje é uma ferramenta de trabalho para muitos é uma distração mas acaba que está matando muitas pessoas para vocês terem ideia um veículo que anda a 40 quilômetros por hora que é a velocidade que há 12 anos também é é importante a gente lembrar essa questão do celular não era tão desenvolvida não tinha o whatsapp não tinha né era era comunicação só na comunicação mais morosa e de voz hoje não hoje nós temos aí né as redes sociais que as pessoas ficam bem presas às redes sociais e como está dizendo assim a questão da distração a distração hoje é uma preocupação muito grande para o serviço de urgência e emergência um veículo que está uma velocidade que é compatível com a maioria das vias né que é 40 quilômetros por hora um segundo de distração a pessoa percorre 24 metros sem perceber que ela estava dirigindo ou sem ver nada ao seu redor ou seja se você para parar para teclar ou desbloquear o celular talvez você a 40 quilômetros por hora você vai andar andando aí a quase a 100 metros isso é inadmissível né então por isso nós temos uma quantidade muito grande atropelamento de colisões traseiras que acabam que o veículo que estava à frente é projetado para frente acaba atropelando pessoas né provocando diversos acidentes principalmente com relação à distração muito bem são oito horas mais dezoito minutos nós vamos para um breve intervalo na volta a gente dá sequência né a essa entrevista nós estamos conversando aqui com o nosso querido Biratã que é coordenador do núcleo de educação é isso Biratã tá certo do SAMU e a gente já já volta para dar sequência ao nosso rádio jornal você está ouvindo depois do café o rádio jornal onde montes claros é notícia você está ouvindo depois do café o rádio jornal onde montes claros é notícia fumantes passivos correm 30% mais riscos de morte por doenças cardiovasculares desenvolvimento de câncer de pulmão boca garganta laringe esôfago cérebro mais de duas mil pessoas morrem a cada ano no brasil por doenças causadas pelo tabagismo passivo o seu cigarro não afeta somente a você uma campanha estúdio 20 rádio web para se antenar com os fatos que ocorrem em nossa região no brasil e no mundo acesse o portal www.vintv.com.br política comunidade economia notícias do campo esporte as últimas policiais e muito mais para você não sai de casa sem acessar o portal vintv notícias aqui a gente fala da nossa realidade do jeito que você entende www.vintv.com.br voltamos a apresentar depois do café o rádio jornal onde montes claros é notícia muito bem são oito horas mais vinte minutos oito horas vinte minutos nós vamos dar sequência a nossa entrevista antes porém nós vamos falar aí sobre a previsão do tempo né para montes claros e toda região você vai conferir aqui agora era pra gente ter dado no primeiro bloco PC mas a gente não deu então nós vamos para a previsão do tempo e já já a gente volta dando sequência a nossa entrevista consulte a previsão do tempo para a sua cidade climatempo.com.br as condições de chuva serão altas sobre o estado de São Paulo nesta quinta-feira muita umidade está chegando do interior do Brasil e temos a atuação de um cavado meteorológico nos médios níveis da atmosfera que ajuda a concentrar umidade várias regiões paulistas inclusive a capital poderão começar o dia com uma chuva fraca acontece em períodos de sol e a chuva retorna e pode ser mais forte no decorrer da tarde o sol aparece com o aumento da umidade acontece em pancadas de chuva localizadas sobre minas gerais e o centro sul do rio de janeiro pontualmente essa chuva pode ser forte por outro lado o ar seco predomina entre o jequitinhonha espírito santo e o norte do rio de janeiro só fica forte não chove nessas áreas a mínima prevista em vitória é de 22 graus 19 graus em São Paulo no rio de janeiro a temperatura chega aos 32 graus máxima de 30 em belo horizonte muito bem estamos de volta então vamos dar sequência a nossa entrevista PC porque o atendimento do SAMU não para né não para aí e e é pelo que o viratã tava falando conosco aqui é em 12 anos parece a consciência da população em vez de melhorar ela vai piorando é por incrível que pareça né é inclusive nessa questão do trânsito diversas outras vai vira você tá com números aí interessantíssimos bota para a população então quantos acidentes nós temos por dia aqui em montes claros e e no norte de minas montes claros nós por mês nós atendemos uma média de 260 a 280 acidentes por dia isso é o que o SAMU atende em montes claros então são cerca de nove a dez acidentes a média nossa diária de atendimento no norte de minas aí nós temos aí por mês 608 acidentes o que perfaz aí mais de um acidente por dia um acidente por dia praticamente no fim de semana a média dá uma crescida boa né hoje a sexta-feira começa exatamente é uma preocupação nós temos né principalmente com relação a aos acidentes em rodovias porque é diretamente proporcional o número de veículos é e ao N de acidentes né que nós temos para vocês terem ideia dezenove por cento dos acidentes de trânsito registrados pelo nosso serviço acontece no sábado dezessete por cento no domingo e quinze por cento na sexta-feira também nós temos um alto índice de acidentes na segunda-feira que algumas 14 por cento que nós podemos associar aí a dirigir por um período prolongado né e é um fator importante né essa questão da atenção no trânsito tem uma estatística numa pesquisa americana que viu que a descarga adrenética quando a pessoa está dirigindo ela é muito alta como é que é o nome de a descarga a descarga de adrenalina a descarga adrenética faz com que o nosso corpo ele fique principalmente reativo né proativo e quando a pessoa está chegando ao seu destino a um relaxamento da sua musculatura né então a sensação fica mais prazerosa aquela sensação de dever cumprido né que está chegando ao seu destino aí uma descarga de endorfina que é o contrário que acontece na sensação e a pessoa já passou se aquilo lá vou chegar em casa já vou descansar e tomar um café ea sua capacidade de reação diminui bastante tanto é que seu ouvinte pode ter tido ciência né de alguém que estava chegando ao seu destino acabou teve um acidente verdade justamente por conta disso né aquela capacidade de reação nossa acaba diminuindo eu tenho uma coisa comigo aí que conselho a gente vende né mas 30 quilômetros eu só os últimos por causa dessa informação que eu já sabia eu só primeiro que eu só ultrapasso em segurança mas nos últimos 30 assim chegando mesmo eu só faço aquela ultrapassagem se for assim um caminhão abriu realmente pra mim é aquela lide de tipo assim cheguei agora é com a conclusão da viagem não é pra você não ter nenhum risco de porque realmente é um momento muito perigoso obira final de semana ainda estão pegando muitos motoristas acidentados por causa da combinação álcool e direção mesmo com tanta campanha o nosso serviço ele é uma preocupação que nós temos na avaliação clínica dos nossos pacientes é possível algumas vezes você perceber o atletismo dos pacientes hoje nós temos algumas políticas né de prevenção de acidentes as regras né de álcool direções mudaram um pouquinho então há uma fiscalização maior então quando essas fica fiscalizações elas são empregadas né quando essas políticas públicas elas são empregadas nós ficamos tendo noção e ciência do que o quão é intenso né a associação de álcool e direção infelizmente as pessoas elas têm essa esse costume de beber e dirigir né colocando em risco né não só a vida dele das pessoas que estão com ele mas as pessoas que estão ao redor não é que o trânsito é feito por pessoas o aumento da oferta de transporte por aplicativo uber por exemplo é impactou no número de acidentes alguma coisa não tem alguma ou não mudou é nós não temos esse dado né mas o que nós podemos perceber que pessoas conscientes de sua responsabilidade social também no trânsito ao saber que ele vai para uma festa ou vai sair que vai ingerir bebida alcoólica que ele utiliza o uber né então nós vemos essa facilidade né dos aplicativos ela pode sim né seu fator que reduza o índice de acidente de trânsito né então podemos associar aqui a oferta de serviços né de transporte principalmente essa facilidade que nós temos pode se reduzir né mas infelizmente nós não temos esse índice né de que veículos né com uma facilidade maior de deslocamento de passageiros né que reduz esse índice de acidente trânsito com relação ao bebida alcoólica e como que vai ser a programação do nosso maio amarelo aqui em montes claros nós temos aí algumas intervenções né não só do samu mas também das instituições parceiras como em ctrans polícia militar corpo de bombeiros né até mesmo a rodovia sempre a ferrovia centro-atlântica e nós temos intervenções no trânsito como blitz educativas né está programado para o dia 25 agora no sábado às 9 horas da manhã uma um simulado de acidentes ferroviários né a primeira vez que nós vamos realizar esse simulado aqui em montes claros que também é uma preocupação apesar de nós não temos um um índice grande de de acidentes né mas algumas vezes é noticiado aí por vocês algum evento que aconteceu em ferrovias né então nós temos aí uma grande malha via ferroviária que passa por montes claros e nós estamos também esse ano fazendo essa chamando a atenção da população muito bem estamos então com chegando ao final da nossa entrevista né pedir uma colocação aí do bira pra 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 conscientizar os nossos né quem está nos assistindo nesse momento sem dúvida agradecer a vocês pelo espaço né pc na irmã paulo e dizer que o trânsito é feito por pessoas então nós precisamos muito né é que a população conscientize-se do seu da sua responsabilidade não só o motociclista o pedestre também motorista né então o trânsito é feito por pessoas essencialmente por pessoas não é de veículos né então que as pessoas as respeitem sim as regras de circulação de trânsito respeito o espaço de cada um e conscientiza-se né que você prevenindo né principalmente por exemplo a pessoa que faz faculdade que estuda né tem dupla jornada é que programe-se para sair da sua casa é muitos acidentes acontecem pelo fator pressa então se você percorre um deslocamento lá de 10 minutos você vê que é 10 minutos para você chegar à sua faculdade né saia mais cedo um pouquinho acorde lá 15 minutos mais cedo e coloca para despertar um pouquinho mais cedo porque o trânsito infelizmente hoje você tem que dirigir para você e para as outras pessoas né então é imprevisível que pode acontecer com você né então é muito importante você diminuir a velocidade no trânsito né se precaver né aproveitar não só nesse período né que nós temos aí que é esse mês de maio né de prevenção na verdade a prevenção ela é feita o ano todo né então alguns fatores nós temos que diminuir né por exemplo é beber não se beber não dirija os idosos né uma dica muito importante para os idosos né nós temos um número grande atropelamento de idosos no final da tarde olha só que coisa né é um fenômeno que acontece né um período que nós chamamos de luz confusca né em que o nosso campo visual ele passa um processo de adaptação então nós nem é dia e nem é noite né então fica um pouco confuso né e por conta da semilidade dos idosos né da semilidade celular acaba que fica um pouco deve né essa essa adaptação e acaba que eles perdem um pouco a noção de distância de velocidade então se você tem um idoso em casa né e que ele pratica uma atividade física né de caminhada aí que tem que atravessar alguma rua alguma avenida né orienta esse idoso né acompanha esse idoso nessa travessia principalmente em vias de trânsito rápido também muito bem então tá aí chegamos ao final da nossa entrevista virata muito obrigado pela sua presença mais uma vez tá certo e daqui a pouquinho no próximo bloco chegou a hora de falar do esporte também PC você tá ansioso aí pro final de semana dize Paulo Mazola que vai ter derrota do Atlético nesse fim de semana tá bom já falou que é não mas diz que vai ter derrota do Atlético está mudando agora é que você chegou tá bom mas nós vamos saber disso aí daqui a pouquinho não a gente sempre gosta de perguntar pro nosso entrevistado qual o clube que ele torce né você pode falar com certeza eu sou cruzeirense muito bem tá certo aí ó então nós temos aqui é PC você que tava fazendo essa observação aí foram três atleticanos e um cruzeirense durante a semana né ontem o presidente ficou naquela só americano não é mas faz caminhada com a camisa do cruzeiro corre posta foto no instagram e tal batata é cruzeirense né cruzeirense vou tirar ele do muro então tá bom muito bem virata muito obrigado daqui a pouco depois do intervalo a gente volta você está ouvindo depois do café o rádio jornal onde montes claros é notícia você está ouvindo depois do café o rádio jornal onde montes claros é notícia pra você este sol não passa de barulho de chuva mas para muitas pessoas ele lembra a tragédia causada por um raio os eletrodomésticos queimados a árvore que caiu sobre a casa ou pior a perda de vidas em uma descarga elétrica a chuva está cheia de perigos que você não vê por isso desligue aparelhos da tomada evite locais abertos use telefone apenas em emergências e não fique próximo a árvores e postes ligue 193 este número salva vidas bombeiro o amigo certo nas horas incertas e começa o jogo abre a porta com cuidado e o papel no chão passou pela poça de xixi agora já está no banheiro olha lá jogou o papel no lixo vai dar a descarga e mas ela está molhada isso é falta em seu juiz mas é jogo que segue saiu da cabina ligou mais uma vez a poça de papel chegou na pia lavou a mão secou jogou no lixo vai sair vai sair olha lá é gol gol ele conseguiu sair do banheiro sem se sujar e no banheiro não deveria ser tão difícil quanto fazer gol no time adversário não é mantém o banheiro limpo uma campanha estúdio 20 rádio web vizinho que você está fazendo oi carlos estou colocando telas nas portas e janelas pra que zica zica é um tipo de gripe certo é um vírus que causa febre irritação na pele e vermelhidão nos olhos os médicos também suspeitam que o vírus possa ser responsável por microcefalia em recém-nascidos mas não há nada a temer se seguir umas regras básicas como que zica como outras doenças se espalha principalmente através dos mosquitos temos que nos livrar deles mas como mosquitos se reproduzem em água limpa e parada lixo também então a gente tem que esvaziar limpar e cobrir todos os vasos com água semanalmente mas e os vasos que não podem ser removidos ou limpa você pode cobrir os com areia ah e o meu filho pode brincar do lado de fora sim mas ele tem que vestir mangas compridas calças e passar repelente especialmente durante o pôr do sol e anoitecer quando os mosquitos estão mais ativos farei isso obrigado paulo de nada oi carlos o que foi oi ana estou limpando para prevenir contra mosquitos contra zica isso mesmo nós temos que fazer nossa parte para acabar com a zica limpe cubra e mantenha limpo uma campanha estúdio vinte rádio web depois do café o rádio jornal onde montes claros é notícia as primeiras informações da manhã do jeito que você gosta previsão do tempo últimas policiais informações do trânsito e análise política além de entrevistas diárias com personalidades de montes claros depois do café o rádio jornal onde montes claros é notícia aqui na sua estúdio vinte rádio web para se antenar com os fatos que ocorrem em nossa região no brasil e no mundo acesse o portal www.vintev.com.br não saia de casa sem acessar o portal vintev notícias aqui a gente fala da nossa realidade do jeito que você entende www.vintev.com.br voltamos a apresentar depois do café o rádio jornal onde montes claros é notícia muito bem são oito horas trinta e seis minutos estamos de volta no nosso depois do café o rádio jornal onde montes claros é notícia e agora vamos para o nosso quadro esportivo as notícias do esporte com ele paulo roberto mazola júnior pois é bom dia na ilan bom dia pc bom dia pessoal de casa e né final de semana rodada de campeonato brasileiro como que você sabe primeiro para começar peraí sim hoje eu tô com a gota eu tô com a gota como que você sabe que todo mundo tá em casa ai meu Deus agora eu preocupei agora eu preocupei já chegou a chegar já agora rodada mais uma rodada do campeonato brasileiro depois de um meio de semana que as duas equipes colocaram times mistos né nessa não vai todo mundo com que tem de melhor atlético cruzeiro o cruzeiro ontem acabou machucando o orejuela vai ficar fora aí por aproximadamente uns quinze dias machucou o treino machucou machucou né vai ficar quinze dias aí fora o lateral direito aí o atlético vai voltar aquela turma toda que não jogou pela copa sul-americana né vai para enfrentar aí a equipe é do palmeiras né inédito que na segunda-feira ninguém vai poder dizer que viu o jogo né vai ter que ser pelo que eu ouvi falar eu tava pensando no seguinte como que a gente vai comentar na segunda-feira né isso e aquela galera e aquela galera do off tube como é que vai fazer difícil e aí exatamente quem tiver pela nossa região aí já era né Bruno então vai ter que transmitir internacional e cruzeiro concorrendo com a tv aberta com a tv aberta que a ideia é aquela coisa é as duas equipes aí se preparando hoje deve fazer os últimos trabalhos e que eu falei que eu até escrevi na minha coluna de ontem aí né papo de bola aí que tá no site da da tv eu tô meio pessimista na semana passada eu tava bem otimista com a vitória dos dois né que conquistaram vitória agora eu acho que nessa rodada não vai ter vitória não de nenhum dos dois eu deixo pra pc desenrolar isso aí gente aqui tá igual teatro fênix depois que consertou o ar condicionado nós estamos num gelo dentro desse estúdio vinte graus condicionados aqui vinte graus vinte graus porque eu vou te falar o negócio agora imagina o que eu sofro quando eu fico em desílio o agente de saúde vai dar notícia e vai falar desses caras que estão reclamando agora mas é o seguinte vai vir a medicina do trabalho o deus cruzeiro internacional lá o inter vai vencer para mim o cruzeiro digo mais um a zero gol do guerreiro olha cara o cruzeiro deu uma involuída involuída né no futebol do time o mano mereces vai ter que fazer um resgate no cruzeiro a gente sabe que uma barriga para baixo num bom planejamento é natural nenhum time mantém uma curva estável sempre a gente tem que ver se isso é barriga né para poder voltar a subir ou se isso é realmente uma uma involução se as jogadas do cruzeiro é tão sendo marcadas o que que aconteceu agora tem que ver pensar que o torcedor cruzeirense não tem essa essa paciência essa frieza que você tá tendo para analisar isso não né o time cai demais sem dedé isso mas agora volta né apesar do gol do sasá time cai demais sem o fred exatamente entendeu então é o fred não é um jogador que vai disputar a temporada inteira mas não mesmo é pela característica que o mano armou apesar do raniel ser um bom jogador o raniel não tem as mesmas características do fred tanto que o sasá jogou então para fazer o pivô é fred ou sasá não tem outro atleta na mesma função dentro do elenco do cruzeiro então é as alternativas elas vão linguando e essa mas o cruzeiro tem elenco para poder suportar um grande ritmo de jogos agora virando a chave para o atlético o atlético tem menos elenco do que o cruzeiro e tem uma jornada uma jornada tão pesada quanto quanto de muitos compromissos né é ocorre que compromissos pesados e tal da mesma forma o jogo do atlético é barra pesadíssimo contra o palmeiras a disputa direta pela liderança do campeonato verdade não ficaria se eu fosse o rodrigo santana insatisfeito com o empate para mim o resultado eu estou falando para ele embora ele tenha que jogar pela vitória dúvidas que eu teria eu se sou o treinador começa com o alejandro ou com o ricardo olivera com o ricardo olivera a volta a turma também que não jogou no meio de semana a volta mas por uma questão por uma questão de justiça começa com o alejandro ou ricardo olivera se fosse futebol fosse justiça exato quem jogaria os números do alejandro estão somando muito em favor dele quando ele começa a jogar quando ele entra no segundo tempo e tal o cara acaba entrando com pouco tempo porque ele é um camisa nova e tal agora sacar também o ricardo olivera que é um líder em campo que é um jogador importante até para a motivação dos outros e tal é uma boa dúvida né tá mas eu não sei PC mas eu penso assim tá os números do alejandro né a quantidade de gols né mas vamos aí calcular mas vamos aí tentar analisar os adversários contra quem o alejandro jogou fazer 2 gols no zamora fazer 3 gols no vila nova na tombense no no aí eu acho que é complicado né contra o ricardo olivera que é um cara de peso para um jogo desse você sendo o zagueiro do palmeiras você vai se preocupar mais com o alejandro ou com o ricardo olivera não sei olha não olha só é eu vou aí eu também vou querer colocar uma uma lenha nessa fogueira é o jogo dos dos amora já estava sendo contado que o atlético ia perder todo mundo já dizia eu mesmo foi um dos que disse que o atlético perderia e o atlético com o alejandro lá na frente assumiu uma outra postura eu não sei se o ricardo olivera tivesse naquele jogo se o atlético conseguiria fazer gols não e o ato de heroísmo de alejandro que fez gol com o cruzamento de patrick e de fabio santa e botar entendeu então meu amigo é tem isso quais são os problemas do cruzeiro para o jogo o problema do cruzeiro nenhum não tem não tem problema como eu falei a turma toda que também que não jogou contra a equipe só o erruela só o erruela não vai ficar nada não o mano tem todo mundo à disposição pode contar com o pedro rocha com todo mundo à disposição agora ainda voltando no jogo do atlético e e palmeiras eu até tava pensando aqui usar um termo ai muito que se usou na política né no ano passado e tal vai ser ai um duelo ai do do velho futebol contra o novo né o filipão ai contra o rodrigo santana vamos ver né o filipão que é aquele futebol né velho aquele contra o rodrigo santana ai da nova geração estudioso ai eu acho que vai ser uma briga boa quais são os problemas do atlético problema do atlético também nenhum toda turma volta ai quem não jogou né tchará, Ricardo Oliveira, Vitor, Guga alguém suspensa machucado todo mundo, os times aí completos ai pode o o Rodrigo Santana vai poder botar o que ele quiser o Ricardo Oliveira fez um elogio muito grande ao Rodrigo Santana né eu ouvi ontem também eu acho que o clima do atlético deu uma senhora melhorada com a entrada do do Rodrigo Santana e ai eu me pergunto o seguinte o atlético precisa mesmo de um medalhão comandando ele? olha as vezes eu fico me perguntando será que a natureza do eleito do atlético é o seguinte olha para um treinador que deixa os jogadores resolverem sim pelo nível de grandeza desses jogadores ou põe um treinador que vai realmente ser um um cara que vai dar um padrão tático pro time será que esses jogadores estavam querendo isso querendo uma uma natureza tática agora você sabe que que ele vim não deu padrão tático não não deu e outra coisa até é é é Ricardo Oliveira ele fala isso que o que o que o Santana ele faz isso ele é o estudioso ele passa pra gente informação né ele até coloca isso ele estuda ele passa coisa que parece que realmente o Levy não não queria nem saber de estudar o adversário eu fico pensando por exemplo é a vamos voltar ao ano passado com o Thiago Largue é no primeiro semestre é os jogadores fizeram o mesmo elogio né e aí o time foi bem terminou na vice-liderança é pra Copa é esse ano eu também estou ouvindo a mesma história com relação ao Rodrigo Santana a diferença PC que foi até colocada por você essa semana é que o Rodrigo Santana é já teve uma vivência de clube ele já treinou já o RT exatamente então já tem uma uma vivência de clube por exemplo até que o Largue não tinha né exatamente não há diferença do que foi feito com o Rodrigo Largue Thiago Thiago Largue é uma possibilidade iminente de desmanche do time do Atlético como foi feita com o com o Largue na Copa do Mundo pois é e aí porque o rapaz teve que montar o time do Galo duas vezes porque saiu o Roger Guedes saiu o Otero saiu o Bremer saiu as peças que estavam dando é segurança o Roger Guedes saiu como artilheiro do campeonato pelo contrário parece que com o Rodrigo Santana virão reforços então é tá se falando aí por exemplo o Otero volta já tá confirmado acho que um bom reforço né Casares que tá fora do elenco vai ser reintegrado era isso que eu ia falar parece que a grande expectativa pra esse final de semana contra o Palmeiras possa ser a volta aí o Casares pode pintar de novo aí na equipe acho que no banco né cara é acho que o Natan fez dois bons jogos acho que tirar o Natan do time é sacanagem agora e se fala muito aí também já que pensei falando essa questão questão do mérito né essa questão do mérito é uma detinta a meritocracia por exemplo se fosse meritocracia não dava pra tirar o Cleiton goleiro não dava pra tirar o Natan não dava pra tirar o Alejandro né nem o Patrick dava pra tirar no Google eu tenho que dizer agora agora e se fala também da posição de volante né que até agora talvez ninguém confirmou ainda no Atlético ali ainda tem esse rodízio Zé Welleson Zair Adilson ninguém realmente chegou se fala se aí no volante que tá lá no Vasco né Lucas Mineiro já que o Jesus não veio parece que parece que tá confirmado não fechou com o Corinthians Jesus né é Mateus Jesus né Mateus Jesus Lucas Mineiro Lucas Mineiro parece que tá confirmado por um Atlético parece que tá fechado ele é um volante que tá no Vasco pertence a Chapecoense né isso e o Atlético aí entrou na na parada entrou na disputa então confesso que eu tô igual a Glória Pires mas mais uma baixa mais uma baixa no Vasco né mais baixa como eu falei ontem ontem eu vim entre ele 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 se movimenta muito eu gostei assim da movimentação dele no jogo mas eu não sei se é porque o time do Vasco é complicado de avaliar né eu não sei se é porque o time é ruim Lucas Mineiro que eu conheço é o do FC até até agora aí falando ontem até acompanhando a entrevista do Luxemburgo até botei na minha rede social e tal falando assim ó ah não que o Vasco é tem que olhar pra cima porque olhar mais pra baixo não dá não tem nem como né não tem nem como agora certamente na parada do do da Copa ele vai levar o o Vasco patibaia né que ele gosta não sei o que que ele tem normalmente é lá né onde ele ganha comissão é normalmente o Luxemburgo vai acertar o Vasco é não não sei não sei sinceramente eu tenho minhas dúvidas eu acho que o futebol mudou demais agora uma outra coisa né mudou ontem nós ontem nós falávamos aqui né da questão até falando um pouco do do mundo aí do futebol mundo afora que poxa a a liga mesmo inglesa né o no comandando no continente porque a na primeira divisão né que a champions dois times ingleses e na segunda divisão como diria sete câmeras que é na Copa da UEFA também dois times ingleses a final da champions né Liverpool e Tottenham e a final da liga Europa né que equivale a sul-americana nossa daqui Chelsea e oh meu Deus agora vamos misturar não existe nada Chelsea e olha o futebol inglês é o mais forte do mundo hoje vamos misturar economia com esporte pro pessoal que tá nos assistindo vamos misturar vamos porque realmente faz sentido o que você tá falando concorrência é o que move tudo por exemplo esse programa ele vai ser muito melhor no dia que ele tiver uma concorrência no horário nós vamos tratar de melhorar melhorar a pauta e tal uma drogaria que abre no bairro ela acaba ele quer dizer que a pauta tá ruim mas tudo bem quando abre outra drogaria a telefonia no Brasil ficou muito melhor quando foi privatizada empresas começaram a explorar o serviço ficou mais barato com mais tecnologia a gente saiu da idade da pedra a gasolina vai ser mais barata o combustível vai ser mais barato no dia que privatizar a Petrobras e não vai ter esse tanto de roubalheira vão ter empresas investindo e tal Ah tá só pra explicar Arsenal Chelsea e Arsenal Arsenal o serviço de correspondência vai ser muito melhor no dia que privatizar os correios no dia que der concorrência no dia que der mais opção pro povo pra população então o que acontece o futebol é assim foi privatizado né quando queria a Premier League quando você tem monopólio e quando você trata a coisa como monopólio então por exemplo como é que é na Espanha a Espanha tem televisão tem um acerto com Barcelona e com Real Madrid que é um acerto de exemplo a grosso modo pro tele ouvir internauta entender ah eu vou ter lá um bilhão um bilhão pra poder distribuir pros times de cota de televisão certo pra transmitir o campeonato da Liga Espanhola então desse um bilhão eu vou separar 500 milhões pra Barcelona e pra Real Madrid certo 500 milhões pro restante de todos os outros 16 times da Liga é claro que os dois times principais vão ficar muito mais fortes verdade na Inglaterra é igualitário né é igualitário é o mesmo dinheiro pra todo mundo são times que e aí o que acontece a concorrência fica mais ampla cada um tem condição de buscar o seu patrocinador cada um tem condição de então no futebol inglês tem concorrência exatamente então tem muito mais de um time disputando no Brasil e querendo disputar né porque vê a real possibilidade de vencer é que como falou o tempo especial são 6 clubes como eu falei né a gente citou aqui o Tottenham citou o Liverpool citou o Arsenal citou e não citou os dois de Manchester os dois Manchester por exemplo por que que não vai transmitir o jogo Palmeiras e Atlético domingo porque o Palmeiras não fechou os direitos de transmissão com a Rede Globo Palmeiras que é campeão brasileiro que tem um elenco milionário tal que tem a a a Crefisa como patrocinadora tem um grande elenco ela ele tá lutando e com razão pois é porque que resultado que Flamengo e Corinthians tem mostrado dentro de campo ultimamente o Flamengo tá lutando contra uma regra da televisão brasileira junto com a CDF que tão tentando transformar Flamengo e Corinthians que são os times de maior torcida no Real Madrid e Barcelona brasileiro uma regra que mataria e que vai e que que em médio prazo mata a competitividade do futebol total porque o que acontece Mas só que tem uma outra coisa O Campeonato Brasileiro é um dos poucos que você tem 10, 12 times disputando o título em condição de igualdade. No Campeonato da Inglaterra, você acaba tendo todos os 18 disputando o time. Tanto que ano passado teve um time, a Chapecoense, digamos assim, que eu vou comparar seria a Chapecoense do... O próprio Tottenham foi campeão depois de muitos anos. Aí depois o Chelsea ressurgiu sendo campeão depois de muitos anos. Agora aquela coisa, PC, a gente falando até com o Dalí da Espanhola, né? Barcelona e Real Madrid recebem mais, mas também estão entregando mais, porque chegam nas finais das competições, estão sempre, tipo, exceção desse ano que não chegaram. Mas agora Corinthians e Flamengo não chegam. O Flamengo mesmo, quando que o Flamengo tem? O Flamengo está com um time milionário aí. Que não chega a lugar nenhum, que não entrega. Teve o mérito de ter uma boa gestão financeira com o último presidente que ele teve. Que aí o problema são as gestões também irresponsáveis, porque os clubes brasileiros são administrados de forma patrimonialista e os clubes europeus são administrados como empresas. Profissionais, exatamente. Profissionais, com cotas de sócios. Não são conselhos jurássicos com conselheiros benemétricos. Iguais times aqui do Brasil. O Galo, por exemplo. O Galo entrega taxa de conselheiro, cota de conselheiro para juiz, para desembargador, para político e tal. Quando chega a época de política aqui, alguns times até vão falar, o Vasco, o grande exemplo. Quando chega a política, até morto vota, dá título de sócio para todo mundo para chegar lá e votar. Você vai ver, por exemplo, o que vai virar esse Bragantino aí, que foi vendido para Red Bull. Red Bull, o modelo que esse Bragantino não vai ser. Eu não torço, por exemplo, para o Sérgio Sete Câmara, não. Sim. Para Alexandre Calil, para qualquer dirigente do Atlético. Eu não torço para Ricardo Oliveira, para Vitor, eu não torço para Shopping Center. Eu torço para camisa e para escudo. Eu torço para instituição, Clube Atlético Mineiro. Se ela for vendida para alguém que vai administrar bem, que vai ter lucro com aquilo, que vai transformar em uma empresa produtiva e tal, a torcida vai acompanhar, meu amigo. Com certeza. Então, o futebol brasileiro precisa se profissionalizar empresarialmente. Então, é o seguinte, o futebol inglês está mandando aí, provando que uma gestão eficiente é importante para tudo. E está dando um tapa na cara das pessoas, todas, que ficam aí, não pode privatizar. Ah, porque é o poder do capital. Gente, nós vivemos num mundo em que você precisa de dinheiro para comprar, para vender as coisas. É claro que você tem que ter justiça social e a pessoa que mais defende isso sou eu. É claro que você tem que ter igualdade. É claro que você não tem que ter racismo. É claro que você não tem que ter homofobia. É claro que você não tem que ter diferenciação entre gêneros. Isso é lógico. Agora, as regras de um mundo livre economicamente, de um mundo capitalista, tem que valer para tudo. Isso tem que valer, inclusive, para o futebol. Futebol, até hoje, é um negócio para enriquecer pouca gente e enganar muita gente. Muita gente. E falar pela falta de dinheiro, né, PC? Já falando nesse assunto futebol e falta de dinheiro, ontem era o que? Final da manhã, né, né, Irlanda? Na final da manhã, aí, o Montes Claros acabou divulgando uma nota que, por falta de dinheiro, né, por falta, aí, até de apoio e tal, principalmente da questão do município, né, está desistindo aí, não vai disputar a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Então, só teremos o vôlei, né, o futebol, então, nessa temporada. Tá, mas, assim, eu achei aquela nota, sinceramente, muito vaga, minha opinião. Não sei qual a opinião de vocês. Eu entendo, olha... Qual que é o apoio que o município deveria dar? Eu ando, eu ando, exato. Qual o projeto que foi apresentado para o município? Foi apresentado um projeto no ano passado, o município não deu o apoio necessário, né, fez-se um time aí baseado apenas com apoio empresarial, o time não foi bem, etc, etc, a história nós já sabemos, né? Cabe uma resposta do município também, né, agora? Isso, eu continuo achando, eu continuo pensando, eu não estou achando, eu continuo pensando que essa história de ficar esperando verba pública, eu, particularmente, tenho tudo contra isso, certo? Eu também. Verba pública, verba pública, verba pública, né? Você acabou de dizer aí que o futebol inglês só está do jeito que está, porque ele é administrado a nível empresarial, e eu concordo plenamente, deveria ser assim, não dá para começar isso com o Montes, claro que é um clube do interior, mas deveria ser assim. Outro, eu estava lendo um exemplo, e que se aplica aqui. Ah, a União já gastou 350 milhões de reais com obras no autódromo de Interlagos, meu Deus do céu, nós estamos falando de, por exemplo, de aprovar agora, uma reforma da Previdência aí, que vai precisar de uma economia de um trilhão, um sacrifício na vida das pessoas e tal, nós estamos falando, você vai gastar 350 milhões de dinheiro público? Totalmente público. Meu Deus do céu, para quê? Totalmente público, né? Qual que é o retorno institucional que isso possibilita? Zero. É verdade. É zero. É verdade. Então é o seguinte, com posto de saúde, precisando de médico, com escola precisando de professor. Precisando de professor. Nós vamos ser babados das coisas, então é o seguinte, qual que é o projeto? Então, o município vai ter retorno institucional? Nós vamos ter, por exemplo, pessoas sendo formadas nas atividades de educação física, para poder jogar no time, nós vamos ter um retorno esportivo a médio, longo e prazo, ou nós vamos ter só um time profissional que vai ser formado. Disputando a segunda divisão. E uma outra coisa, PCI, vai dentro dessa coisa assim, né, gastando a União, o Estado gastando tanto num autódromo. E qual o esporte que se pratica lá? Pois é. Por exemplo, eu faria uma pergunta para o pessoal. É nessas horas que o debate é interessante, sem entrar no mérito para ninguém. Ó, quanto que foi solicitado? 500 mil? Não, beleza. Nós vamos fazer um esforço, pegar, sei lá, 500 mil reais. Estou te dando aqui 500 mil reais do município, beleza? Mas eu não quero time profissional, não. Quero que você aplique 500 mil reais e você vai gerir um projeto de categoria de base. Totalmente categoria de base. Totalmente categoria de base. Que eu quero mil crianças da zona urbana e rural, caretos de Montes Claros, envolvidas com a prática esportiva do futebol. Sim. Vai querer? Sim. Não. Eu já respondi. Pois é. Bom, bora, Paulo Mazola? Pois é. Antes da gente ir embora, né, não podemos deixar de lembrar que... De repente pode até querer, entendeu, Narlan? Mas é uma oferta, eu acho que seria até melhor. Como bem ou mal, o Ateneu está fazendo, né? Dentro da sua... Tem lá suas escolinhas de futebol, o Bengolau está mantendo, né? Mas a gente, antes de nós nos despedirmos, aí não podemos esquecer que domingo é dia das mães, né? Então fica aí, né, um abraço, um beijo aí a quem tem aí a sua mãe ou até quem não tem também. A vocês que tem, né? Eu também não tenho também. Eu só PC aqui da mesa, eu só PC. Porque a mãe, ela é eterna. Baixou, baixou o professor Paulo César Almeida agora. E vive sempre nos nossos corações. Agora baixou. Pode notar que presente, então, mas está certamente... Agora baixou o seu pai. E espírito, ela vai estar... Ah, não, ah, não. Aqui eu vi seu pai falando, né? Justamente. A mãe está sempre presente, é o nosso maior elo. Não existe ex-mãe. De fato, claro. E assim como não existe ex-filho. Não, e já que está todo mundo falando de esperança, né? Eu tenho uma esperança em relação à minha, né? A gente, por uma questão religiosa, acredita na ressurreição. Então, é até breve, né? É até breve. Eu quero mandar, inclusive, um abraço carinhoso à minha mãe e dona Sueli. Que não nos assiste, viu? Eu vou deixar o meu amor. Não nos assiste. Não tem. O canal Vítico. Quero assistir, mandar um abraço para a mãe dos meus filhos, dona Maíra. Mandar um abraço para a mãe da mãe dos meus filhos, que é minha segunda mãe, dona Fátima. Essa nos assiste. E para todas as mães, amigas e teleouvinternautas, porque mãe é importante demais. Eu quero mandar, inclusive, um abraço especial para a mãe do agente de saúde. Um abraço aí. Um abraço para o pai e um abraço para a mãe também do agente de saúde, que não gosta da gente. Que nos assiste. Exatamente. Gente, bom final de semana para vocês. Aquele abraço de urso, exatamente. Mas eu não gosto de vocês dois. De mim ele está gostando. Você está salvando. Salva a pátria para nós aí, PC. Beleza. PC falou assim, obrigado, agente de saúde. Obrigado, agente de saúde. Tchau, gente. Até segunda-feira. Tchau. Você conferiu Depois do Café, pela sua Estúdio 20 Rádio Web. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho